fala galera de volta com vocês aqui com mais um super vídeo e mais uma super dica de volta aqui com o jogo em pares e puzzles né eu vou mostrar pra vocês galera a novidade né as novidades que chegaram aí entrou em vigor hoje né então é novidade inclusive da dos heróis os heróis que foram modificados aí eu até postei um vídeo aqui falando dos heróis que teve alguns nefados né outros foram melhorados enfim então hoje entrou em vigor aí essa essa nova essas novidades né que tava para acontecer e eu mostrar para vocês as outras coisas que aconteceram né como por exemplo quem tem a ouvir para ativado né pode olhar aí que passou a ser três emblemas né aumentou os emblemas aí tá agora antes era só um agora são três emblemas aí e também galera quando você levar aí é aqui ó quem quem não sei se vocês repararam mas quando você ia levar aí é quando você ia levar né é a grade de talentos né os emblemas aqui era uma fortuna de ferro né e uma caminhões de alimentos para você tá levando né então demorava muito para você chegar aqui até o nível 20 por causa só disso né porque sempre faltava ferro e alimentos para você tá levando né quando não falta emblemas né emblemas tem muito mas não tinha sempre faltava ferro sempre faltava alimento né então tem tempo que eu parei aqui com o Gregorinho né para chegar no nível 20 mas aqui os emblemas também não tem mas enfim aqui era 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 mais de um grande 3k de alimento não lembro se você queira era bem mais bem mais do que isso aqui de ferro também aliás 3k não mas que era aqui era mas era mais de um carro é mais de de torno de 1200 1300k de alimento e de ferro né era quase 1000k também não lembro sinceramente não lembro quanto que era mas eu lembro que era muito para você tá levando né então é e o jogo mudou até que até que fim né galera o jogo olhou um pouquinho no nosso lado aí essas mudanças então vamos lá vamos lá falar um pouquinho é do que mudou né de tudo que mudou aí que entrou e vigou hoje né como eu falei então tá aqui no fórum né então seguinte para quem não viu quem não olha o fórum aí galera eu tô sempre deixando aí para vocês né porque às vezes você passa de despercebido aí né que é no fórum aí e sempre deixa aqui né então toda novidade que aparecer sempre toda é deixando para vocês aí então tá aí essas mudanças né estão programadas para entrarem no ar hoje as três horas já foi foi de ontem para hoje começamos a implantar as alterações e elas devem estar disponíveis nenhuma hora para todos os jogadores então se leia a lista completa de alteração abaixo mais detalhes aqui então lá é mudanças na economia do emblema foi aquilo que eu falei certo então é redução notável né nos cursos de ferro e comida para aprender os nós de talento de herói é a grade de talento que eu falei você gastava muito alimento para estar levando né muito alimento e muito ferro para estar levando ali a grade de talento né os emblemas os emblemas dos heróis principalmente ali os heróis lendários né então você gastava muito emblemas ali e muito alimento e muito ferro né é anteriormente o custo né para aprender todos os nós de talento era de 13 milhões de alimento e 10 milhões de ferro lembrando galera que só diminuiu o alimento e ferro os emblemas continuam a mesma quantidade né pelo menos eu acho vamos conferir lá os emblemas eu lembro mas nos emblemas não mexeram não pegar aqui um herói uma herói normal quer dizer que pelo menos que tá aqui mas isso aí os emblemas não mexeram continua aí 65 né e aqui 50 então não mexeu nos emblemas somente no alimento e no ferro é que diminuiu a quantidade então anteriormente no curso de aprender todos os heróis eram de 13 milhões de alimentos 10 milhões de ferro ou seja para chegar no livro máximo né o custo agora é de 6 milhões de alimentos se diminuiu mais da metade né 13 milhões caiu para 6 milhões e o ferro né caiu aí para 2,1 olha tanto que diminuiu quase 5 vezes a menos né então era 10 milhões agora você vai gastar só 2,1 milhão milhões 2,1 milhões para levar o herói até o máximo né na grade de talentos né dos emblemas aí então diminuiu aqui é 53 por alimento e diminuiu 79 por cento né o custo aí de ferro certo a quantidade de emblemas recebidos aumentou na seguinte fontes então você vai receber mais emblemas aí em todos isso aqui né então aí missões desejadas é monstros heróis titãs certo você vai ganhar mais quantidade de emblemas aí é baús baús elementais que são aqueles baús verdes baús vermelhos baús amarelos baús vermelhos baús azuis terão mais emblemas também contido neles né baú de guerra também raro titã que é o titã raro né recompensa de torneio de invasão recompensa de torneio de invertida né visão mística missões de classe né missões que tem normalmente na quarta e no domingo né missões de classe e de emblemas recompensa de conclusão de evento de desafio né é imperos da areia vai de onde tem o toque então esses eventos que tem amanhã vai ter um né não sei qual que é não olhei aqui no calendário ainda mas vai ter um evento amanhã aí é caminho de marcos da coragem o antigo caminho da valor que se tornou agora o caminho da bravura né emblemas de classe de área do vip páscoa acabei de mostrar para vocês antigamente você ganhava apenas um emblema por dia quando você ativava quando você ativava o seu vip né agora você ganha três emblemas diários aí com seu vip é emblemas de classe né dinheiro de pacote naquilo que você pode comprar ali e as nem nem não é todinha que aparece mas aparece ali no na loja né emblemas para você comprar então vai aumentar ali um pouco a quantidade também é combinando os a esse nome inglês aí traduzindo fragmentos álcas que você consegue lá no laboratório alquímico né quando você ali chega aos mil você pode trocar antes era 10 emblemas ainda não eu não troquei depois que o que lógico né que foi alterado hoje mas eu não sei quanto que vai para agora mas antes era 10 certo você ganhava 10 emblemas quando você combinava ali lá já você tinha outras duas emblemas você podia pegar 10 emblemas ali certo a quantidade total de emblemas né de classe recebido de todas as fontes possíveis foi duplicada no entanto percebe que isso não significa que a todas as fontes individuais de emblemas foram duplicadas no nosso pacote de emblemas adicionados à loja tá tá então vai ter outros pacotes né de emblemas na loja ali para você tá comprando caso queira outra coisa que mudou galera era o seguinte redefinir alterações de emblemas quando você redefinia antes né você recuperava ali algumas os emblemas mas não recuperava é o ferro elemento que você gastou ali né então você mesmo assim você não recuperava todos os emblemas você acha que perdia é não sei se é 5 se é 10 vamos ver vamos confirmar agora aqui é você perde você perde 5 por cento já vai devolver 95 por cento dos emblemas consumidos então é isso aí então você perdia 5 por cento dos emblemas né e só que não recuperar não perdia todo o ferro e alimento que você gastou agora você recupera né vinte por cento dos do ferro e alimento aí que você gastou para levar o emblema né ele vai a grade de talento ali certo galera então outra coisa mudança né na aparência de vocação é a chance de você tá conseguindo um herói só que é o seguinte galera aqui eu achei ruim porque olha legenda e samu a taxa de obtenção do do herói clássico né é diminuiu de 1.2 era pouco né galera já era pouco 1.2 por cento agora caiu para 0,6 por cento seja possibilidade que é praticamente zero né mas a taxa do herói do mês aumentou né de 0,3 para 0,9 então é alguma alguma coisinha mas mas mesmo assim a possibilidade é muito pouca e você tá conseguindo esses heróis aí tá alterações de equilíbrio do herói telura a nossa que já já falei eu falei no vídeo anterior aí é os heróis que foram mudados né então alguns nefados outros melhorados né entrou vigo hoje também galera hoje que caiu aí essa atualização dos heróis também certo então hoje entrou em vigor essa nova atualização então as novidades aí já tá valendo certo galera bom então como falei toda novidade estarei postando para vocês aqui logo 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 estarei postando mais vídeos né vou tá falando também do herói do mês de dezembro né falar um pouquinho dele e aí enfim então vou tá passando mais vídeos do empares e puzzles e é isso aí caso você tenha passado percebido né aí de alguma informação estarei sempre deixando aqui no meu canal certo galera então deixa aquele grande abraço a todos e obrigado né a todos e pela fortaleza no meu canal até o próximo vídeo aí se Deus quiser